Chegando a virtualização, eu tô juntando caixa e Brawl Pass, né? Aí, hoje, o meu amigo pediu faz um pouquinho de tempo pra eu jogar na conta dele, galerinha. E eu vou jogar o nome dele, o nome dele é Kawan. Espero que Kawan goste desse vídeo, né? Meu amigo. Bora jogar na conta dele. A conta dele é muito boa. Abri aqui as caixas pra ele. E eu cumpri algumas missões dele, né, galera? Vou estar jogando na conta do meu amigo, como eu disse. Pra vocês não se esquecerem. O nome dele é Kawan, viu? E olha aqui. Olha aqui. Ó, galera. Aí, vamos jogar, vamos. Cumpri a missão da College, que é qual? Pronto, galerinha, voltando. E eu vi a missão da College, que a gente vai jogar, vença três partidas com a College. Vou estar fazendo as missões do meu amigo, né? Vou jogar aqui. E, pelo menos, estou aqui. Ei, não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Eu vejo você! Brawl Stars, o que é isso? Vai pessoal, vai! Quanto demais, amiga? Muito boa, né? Muito boa, né? Muito legal! Eu vejo você! O que é isso? Eu vejo agora, até completando sombilo E depois, galera, eu vou mostrar o peitinho dele O peitinho dele O peitinho dele O peitinho dele E os brawlers que ele tem Pra vocês verem Pra vocês verem O que é isso? 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 E morreu, ele morreu, bora, 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 nasci, 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 ah, perdemos galera, vou de combate, combate, ele tem muita missão de combate, né, pelo visto, que é, vence três vezes também, o solitário, bora, bora, bora jogar aqui, no final do vídeo, eu vou mostrar o que eu falei, e tudo bom, tudo bom que eu tava falando, e aí Eu vou fazer isso, eu fãs 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 fãs. Eu fãs 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 Lá no vídeo Cascão, qual é o seu braula favorito O meu é o Leon E galera Me dê uma forçinha aí, por favor Pra chegar aos meus inscritos Mil inscritos Digo Por favor, galera Pra começar a fazer lives Com vocês, jogar Junto com vocês E tudo Pessoal, eu morri Eu tô Eu tô saindo agora Mas ó, vamos mostrar O clube dele, é esse aqui Como vocês estão vendo Né, botinho Porque ele quis colocar Aí o clube dele é esse aqui Ah, ele sai dos clubes E galera E os brawlers dele, né Esses aqui Esses Então, quem gostou do vídeo Fala eu nos comentários E tchau Tchau